Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta, meu nome é Rubens Dias, eu sou aqui da Academia Cheiro de Brasil, bom, eu sou economista, professor universitário e a Academia Cheiro de Brasil decidiu com esses vídeos aqui, que a gente está numa sequência de sete, então se você não assistiu os cinco primeiros, aconselho você a voltar, assistir os cinco primeiros e voltar aqui no nosso sexto vídeo falando sobre os P's da estratégia comercial, da estratégia de mercado, dessa estratégia de vendas que estamos passando aqui para profissionais, empreendedores da estética, da beleza e lógico, para você que está no mercado e também quer saber um pouco mais sobre tudo isso. Bom, a Cheiro de Brasil é uma empresa autoridade de estética e para não perder nosso costume aqui, nosso velho bom costume, segue a gente nas redes sociais, arroba Cheiro de Brasil Aracaju, arroba Cheiro de Brasil Maceió, são as nossas unidades instaladas em Aracaju e Maceió, clique aqui embaixo, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho, faz seus comentários e a gente está aqui para poder ajudar você. Como eu disse para vocês, durante essa semana que a gente está colocando em prática a sequência de sete vídeos, queremos você mais informado. Uma coisa que a gente tem buscado bastante é o aumento do seu conhecimento. A Academia Cheiro de Brasil foi feita para isso, para aumentar o seu conhecimento, o seu sucesso é o nosso sucesso e assim vamos repetir até o fim, porque quanto melhor você estiver, melhor serão os nossos resultados. Bom, recapitulando, nós já falamos sobre produto, sobre preço, prazo, perfil do público, promoção. Gente, quem não assistiu esses vídeos ficaram muito legais, por favor, volta, assiste os vídeos, faz suas anotações, porque eu tenho certeza que depois dessa sequência de sete vídeos, a sua cabeça vai mudar um pouco. O canal, a Academia Cheiro de Brasil, ela está aqui para isso, é ajudar você a tomar decisões. E queremos profissionais cada vez mais maduros, porque aqui, nas unidades da Cheiro de Brasil, na Academia Cheiro de Brasil, nós aplicamos, vendemos produtos, cursos, treinamentos, mas não é só isso que é importante. Lógico, nós estamos no mercado e precisamos fazer isso, mas queremos que você tenha conhecimento do que está usando, como está usando. Por isso que preparamos nossos colaboradores como especialistas e consultores preparados para tirar as suas dúvidas. Mas vamos lá. Qual é o P de hoje? O P de hoje é o Persuasão. Você está no mercado, aplica-se, você estudou bastante, está no mercado trabalhando, está oferecendo seus produtos, seus serviços, mas não tem ideia do que é Persuadir. Olha, Persuasão é nada mais do que você explicar o que você faz bem feito para terceiros. Você precisa influenciar as pessoas a entenderem o que é que você faz e qual o retorno que você dá com o seu trabalho. O seu trabalho é muito importante e se você não aprender a explicar o que você faz, as pessoas não têm a obrigação de entender por si só. Então, você precisa aprender que você precisa fazer com que as pessoas possam ser persuadidas com a sua própria explicação e que seja verdadeira. Porque uma persuasão, aonde explica-se algo negativo, aonde você diz a não verdade, vira-se contra você. Persuadir significa influenciar a pessoa a conhecer você, influenciar a pessoa a conhecer seu serviço, porque quanto mais persuasivo você for, mais encantador você é para o seu cliente e mais ele tende a acreditar em você. Repito, uma persuasão tem que ser verdadeira. Ou seja, mentir só cai contra você. Existem muitos profissionais bons e muitos profissionais ruins. Alguns procuram persuadir de forma negativa e no final o que é que acontece? Acaba saindo pela culatra, porque o cliente descobre que aquilo tudo que ele falou foi da boca para fora. Então, persuadir o cliente é influenciá-lo a tomar uma decisão também a seu favor, a fazer com que ele entenda que você é um profissional qualificado, que você é um profissional que estudou, que você é um profissional que entende do que está falando. Agora, detalhe, alguns profissionais tentam ser persuasivos sendo arrogantes, sendo entregáveis. O que são esses profissionais? Mas é aquele que diz, eu sou o melhor, eu sou o bom e ponto final. Não é assim, não é isso que a gente está dizendo. Persuadir significa você usar a humildade e a técnica que você tem profissional para mostrar ao seu cliente que ele está escolhendo a pessoa certa, no local certo e fazendo o serviço certo. E aquilo que você está recomendando para ele é o correto naquele momento. Mas é muito importante você, como profissional, manter o seu grau de ética, de humildade, acima de tudo, para que o cliente entenda que a decisão é dele e não sua. Nós, como profissionais, como comerciantes, estamos aqui também aplicando cursos, treinamentos, workshops, vendemos produtos também, mas o mais importante é que os nossos consultores tenham a argumentação para poder passar para o cliente o que a gente faz. Então, quando você usa a persuasão sobre você e seus serviços, você transforma isso de uma forma muito clara, para que seus clientes entendam que você é o melhor caminho para ele. É através de você que ele vai obter os resultados, os benefícios e conquistar o seu sonho. Dentro do processo de compra e venda dos seus serviços, o poder de persuasão é o que faz um excelente vendedor. Eu costumo separar um vendedor comum, um excelente vendedor e um consultor de vendas. Um vendedor comum, muitas vezes, é só estar entregando o produto. Não é o que a gente quer para vocês. Um excelente vendedor, ele sabe entregar o produto, sabe encantar o cliente, mas nem sempre ele é um verdadeiro. O seu consultor de vendas, ele é um excelente vendedor, ele sabe entregar o produto e ele está ali para agir eticamente. Ele reúne as funções que o cliente precisa. Então, haja como um bom consultor para o seu cliente, para o seu público. Se você conheceu e já seguiu, já pegou um pouquinho dessas informações acima, vai entender muito mais do que eu estou falando. Então, persuadir, o poder da persuasão, que é o nosso sexto P, é muito importante. Porque se você não sabe vender o seu produto, você não sabe ser um consultor, você não sabe explicar o produto. E não basta só vender, o seu cliente tem que estar satisfeito. E após a realização do serviço, ele tem que estar mais ainda. Então, persuadir o seu público a tomar a melhor decisão. E entenda que no nosso ramo, a melhor decisão é você. Agora, você precisa estudar bastante e acompanhar nossas aulas aqui no Academia Cheio de Brasil. Porque vamos trazer muito mais informações para você. E esperamos que com essas dicas de hoje, você fique ainda melhor do que já é. Esperamos também que o seu sucesso venha o mais rápido possível. Siga os sete passos que são importantíssimos dentro do seu conceito, da sua atividade, que você vai estar muito bem. Pelo menos vai melhorar um pouco mais e trazer melhores resultados para você, para a sua clínica e para a sua vida profissional. Boas-vindas, bons resultados a todos. E contem sempre com a Cheio de Brasil, arroba Cheio de Brasil Aracaju, ou arroba Cheio de Brasil Maceió. Deixe seu comentário, dá o seu link, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.